Olha, nesse fim de semana aqui no Estado de Mato Grosso do Sul é a estreia da Liga de Futsal Feminina. Fato histórico e inédito aqui para o nosso estado, através da equipe Cerque UCDB de Campo Grande. Os jogos serão realizados na capital, no ginásio poliesportivo Dom Bosco. E a estreia sul-mato-grossense será no sábado. Ela que sabe tudo de esporte, a Isabelle Mello conta pra gente sobre o treinamento que aconteceu da Cerque UCDB para a competição nacional. Confira. Inédita, histórica, suada, invejada, menosprezada. Talvez essas poucas palavras, mas de grande significado, expliquem a mais recente conquista da Cerque UCDB. A primeira equipe de Mato Grosso do Sul a ingressar na Liga Feminina de Futsal. Uma baita conquista que tem vários gostos. Do doce sonho ao amargor da realidade. Eles precisam entender que existem dois estados, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então merecem respeito. Eles precisam conhecer. Eles não podem falar que eles esperavam menos do time da Cerque, que nós estamos surpreendendo. Nós merecemos ser respeitadas, assim como todas as outras equipes de Mato Grosso do Sul. Precisam conhecer mais o futsal de Mato Grosso do Sul. Eles precisam respeitar mais o futsal de Mato Grosso do Sul. E aí as coisas melhoram, talvez. E melhoraram, mesmo com muito a ser feito ainda. Vanessa Lima, goleira da Cerque UCDB há 13 anos, é prova viva disso. Mas antes de falar da tão sonhada vaga para disputar a Liga de Futsal, é preciso fazer um breve retrospecto, para que você entenda a importância desse feito. Retrospecto, retrospecto que tem nome e sobrenome. Luiz Fernando Borges. Mas você pode ir chamar de Nando. O técnico da equipe é um almanac do futsal sumato-grossense. É a cara da persistência, da insistência. Sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois então, aqui seria mais ou menos assim. Chute firme em barreira dura, tanto insiste até que fura. O convite para ser uma das 12 equipes que compõem a Liga Feminina de Futsal existiu desde o início da competição. Mas o valor da cota não era uma realidade possível para a equipe de Mato Grosso do Sul. Foi só agora, em 2023, que tudo se encaixou. O convite foi reforçado, as franquias aprovaram e a série que o CDB entra em um novo patamar. Eu senti medo de um trabalho realizado e concluído. É o último sonho que estava faltando para o nosso grupo. Ficar satisfeito com o futsal, que a gente tem o apoio do CDB aqui há 18 anos. A maioria das minhas são formadas aqui no CDB. É um trabalho diferenciado no estado e eu acho que no país também. Então a gente tem tudo para fazer uma boa competição, tudo para aproveitar bastante a competição e curtir o evento. Primeiro como CDB em 2005 e desde 2018 como Sérgio CDB. Hoje o comandante tem na bagagem importantes títulos, com o segundo lugar na Taça Brasil de Futsal 2022. Entre as mais antigas da turma está a Bruna Elisbão, mais conhecida como Bruninha, a capitã carimbada da Sérgio CDB. De voz forte e presença potente em quadra, viu o projeto CDB nascer, crescer e se tornar a referência de futsal feminino no estado. Eu vejo que foi toda uma evolução, né? Desde o início, quando a gente, quando eu principalmente entrei no CDB, né? De treinamento, de querer crescer mesmo, de buscar nos treinos, na parte física, na parte técnica, tática. Porque se a gente for ver lá no início, quando eu comecei, todos esses grandes times que a gente jogou, a gente levava de 10, de 11 e não tinha muita perspectiva, né? Só que aí a gente foi treinando, a gente foi evoluindo, a gente foi se dedicando, a gente foi querendo aprender. E aí hoje, assim, os resultados se dizem por si só, né? Eu acredito que um pouco mais de incentivo, um pouco mais de olhar para a gente e falar assim, pô, é possível? Eu acredito que a gente poderia ir muito mais longe. É um time amador, porque ninguém vive disso, né? E mesmo assim, a gente está chegando, a gente está conquistando. Eu acho que é pelo amor que a gente tem pelo esporte, pelo futsal e por a gente querer, assim, cada um individual, crescer mesmo também e conquistar algo. Há 12 anos na equipe, Camila Lobo também cresceu junto com o time. Viu e viveu vários títulos. Nos últimos anos, a artilheira da Copa Mundo e camisa 10 da Sérgio CDB, pôde experimentar o sabor de algumas conquistas individuais. A convocação para a seleção brasileira e o título de craque da 29ª Taça Brasil de Futsal Feminino. E nesse fim de semana, entre 8 e 9 de abril, Camila vai viver mais um sonho. Dessa vez com toda a equipe. Estrear na Liga Feminina de Futsal. A gente vem lutando há muitos anos, a gente está dentro do cenário nacional há muitos anos. Então, assim, é muito gratificante estar jogando uma Liga Nacional, sendo o primeiro time feminino do nosso estado, estar jogando esse campeonato. Então, assim, é uma emoção muito grande. Eu até arrepio, só de falar. E a gente espera que muitos, muitos times daqui do nosso estado compareçam e é que a gente tenha muita visibilidade, porque, assim, a gente espera que não só o CDB, a Sérgio CDB participe, mas que muitos times também possam ter essa oportunidade de jogar uma Liga Nacional. E para encarar a disputa nacional, a Sérgio CDB conta com alguns reforços, desde goleira até o quarteto principal. Misha e Sele Master é um desses reforços. A Fixoala tem treinado com a equipe há pelo menos duas semanas. Trabalho intenso de entrosamento, tática e muita troca de experiência. E a gente vem trabalhando para isso, sabe? Para disputar de igual para igual contra os times fortes. Tanto que a gente fez uma ótima competição na Supercopa, né? Disputando contra equipes fortes e jogando de igual para igual. Então, assim, é pouco tempo que a gente está junto, né? Que a gente tem trabalhado junto, mas eu vi que o grupo é muito bom. E se a gente continuar trabalhando, com certeza a gente vai chegar em lugares altos. A gente vai dar trabalho para essas equipes aí. Com estreia agendada para sábado, às quatro e meia da tarde, diante da equipe multicampeã da Luan Magnus, a Sérgio CDB vai contar com torcida caseira no ginásio Polidomusco. O que para a goleirona Vanessa faz toda a diferença e pode empurrar a equipe sul-mato-grossense ainda mais forte em busca de bons resultados. Cara, a expectativa está a melhor possível, né? Porque, assim, tudo que a gente não imaginava conquistar em dois anos, a gente chegou. Nós conseguimos chegar em uma final de Taça Brasil, divisão especial, que isso aí foi um momento épico para nós. Nós fomos convidados a disputar a Liga Nacional, que é onde muitos times querem participar. Então, para nós, estar entre os 12 times do Brasil é sensacional. Então, a expectativa é a melhor possível. Nós queremos jogar bem, representar bem o estado de Mato Grosso do Sul e fazer jus ao futsal feminino daqui, né? Porque é um futsal muito bonito de jogar e é um futsal que merece respeito e que vai fazer muito ainda pelo estado. O desafio está posto. Bater de frente com as gigantes da Liga Feminina de Futsal. Mais um degrau para as nossas gigantes, que sem futsal, nada seria. Cara, a Vanessa, sem acerto CDB, eu acho que foi uma Vanessa sem graça, né? Eu falo que jogar futsal para mim é a minha válvula de escape. Sempre foi, para todas nós, é a nossa válvula de escape. É onde eu faço a minha terapia, é onde eu me sinto feliz, é onde eu me sinto alegre. Por mais as vezes que eu possa trabalhar o dia todo, mas chegar aqui e treinar, para mim, assim, é a minha terapia. Eu sou feliz, eu já tenho 33 anos, não estou uma novinha. Só que eu falo, enquanto Deus me permitir fazer o que eu amo bem, eu continuo até os 40 sem duvidar. Eu sou muito vergonhosa, mas quando a gente vê que a gente é conhecida, que a gente faz alguma diferença dentro do time e se sente valorizada, é muito legal. Ah, eu acredito que eu sou o futsal, né? Põe-brona é igual o futsal, porque pode ver meus amigos, minha família pode falar. E eu vivo o futsal também, né? Porque eu trabalho continuamente o futsal, aí eu jogo também. Então, eu acho que o meu dia a dia é somente relacionado ao futsal. Tem uma perspectiva de jogar mais um tempo aí, né? E depois de parando, estando só no trabalho, estando no apoio, mas eu acredito que, tipo, o longo da minha vida, o futsal nunca mais vai sair. Acho que ele entrou, entrou pra ficar e vai permanecer. Acho que até os finalmentes. De Campo Grande, Isabelle Mello. Raça, força, frio, ser o GD!